Olá rapaziada, seja bem-vindo para mais um vídeo. Tudo belezinha, tudo tá paz? Batalha do Tanque pra vocês. Fael vs Johnny, final histórica entre os reis. Batalha do Tanque, edição 551. Beleza? Se vocês gostarem, deixa o like aí e se inscreve no canal. Então, vamos pro vídeo. Falta cultural, batalha do tanque, o que vocês querem ver? Vem no... Esse é o Fael do Catarina. Acha que ele é o rei do tanque, só que é pra mim ele é comum. Você já tá ligado, rei do tanque, é só o Johnny, rei do tanque, é o seu cuzão, só tem um Diferente de você, que é do Catarrima, e Catarrima mesmo, você não trouxe uma Vai apanhando pro Johnny, sabe que no freestyle, meu mano, se acostuma Porque sabe que no freestyle, agora, meu mano, você pra mim é um ridículo O que você tem de dente, é a mesma coisa que tu tem de título Tá faltando, né? Tô vendo como é que veio sem janta Aí, Fael, pode fechar a janela, tá começando a chover e vai molhar sua garganta Mas eu não tenho menos um dente, cê tá ligado, né menino, que eu causo teu tormento Se você não reparou ainda, eu só não tenho a metade queda, pela metade que é igualzinho o seu talento Fala que rei do tanque só existe um, por isso que MC Johnny agora vai se fuder Esse cara não respeita o corre, história dos outros, antes de você ainda existe o LT Então presta atenção, por isso que eu bato nesse cara, agora ele vira freguês Rei do tanque é o título que acontece uma vez no ano, e até hoje só existiram três Por isso que agora, por isso é a rima, que o MC Johnny agora perdeu Quando você abandonou a casa, cê se fudeu E o rei do tanque, agora sou eu Coitado dele, meu mano, sabe que agora MC Johnny é o trem Só de tanque no título eu tenho 84 E você, tem quanto? Fala pra quem? Cê tá ligado no bagulho, meu mano, agora na sagacidade Se você for tentar bater de frente e tentar botar título, você não chega nem na metade Paga de brabo e abandona a própria casa Tá ligado, mano, disso não se esqueça Por isso que agora nesse freestyle eu vou fazer naquela rima daquela que te entorpeça Por isso que agora nem, meu mano, por isso que agora, mano, eu vou confundir sua cabeça Como é que você vai falar que eu tô ao rei do tanque? Eu tenho que entregar de bandeja a sua cabeça? É, pode que o meu mano sabe que no freestyle ia agora ser um capacho Se você querer entregar minha cabeça de bandeja Só se você estiver pensando na cabeça de baixo Você falou que eu sou o dono da casa, mas no colo Mas você tá ferrado, é claro que eu não colo Eu deixo a casa chusa aí pra limpar minha casa e eu contrato o empregado Rei do tanque que só fala putaria Tá ligado, eu vou falar Não tem um argumento interessante que ele possa vir aqui para falar Por isso que você só fala putaria Cê deixou de ser rei do tanque há muito tempo, irmão Porque enquanto cê tava mandando só suporte Eu tava aqui passando informação É, isso aí você que pensa, meu mano, sabe que você vai sair agora com a cara torta Falou que o Johnny manda só suporte Perdeu pra mim, o suporte tu não suporta Você vai vendo como é que agora você vai pra puta que te pariu Legal que você mantém o tanque Mas eu sou rei do tanque e levei esse título pra todo o Brasil Eu levei antes de você Por isso que agora você vai perder Se liga nesse papo interessante agora, meu mano, que eu tenho que vir esclarecer Agora, novamente, eu vou perguntar por que aqui vai existir vários parceiros Rei do tanque é quem ganhou a batalha Ou aquele que se destaca o ano inteiro É, rapaziada, o clima é de hostilidade Afinal, vamos round a round, vamos round a round, pra ficar justo Na minha opinião Barulho, quem no primeiro round gostou mais das rimas do MC Johnny? Diferentemente, se você acha que o Fael levou 1 a 0 Muito barulho pro Fael 1 a 0, Fael O Fael terminou Vamos pro segundo round Agora E agora o Johnny vai responder Ai, vou inventar qualquer coisa Quero ver, quero ver Bata esse cara Eu disse, mata esse cara no trio Essa é a melhor batalha do que o Brasil já viu Mata esse cara, não bate esse cara, não mata esse cara no trio Meu inverno Uou 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 Meu irmão querendo me desmerecer dá até vontade de rir E todo ano seguido cê sabe que eu sempre estive por aqui Então presta atenção porque você tá vivendo a faixa de gaza Que você quer cria daqui e cobra pra rimar em casa Isso que eu não tô nem entendendo nem meu mano cê caiu no meu calabouço Você só se importa com a sua rima não, se importa com o dinheiro no bolso Isso que eu não tô nem entendendo Eu toda semana aqui nessa praça Fazendo freestyle real Vindo rimar aqui no tanque de graça Parabéns pra esse otário Ele deve tá de brincadeira Cobro mesmo, você acha que gratidão tá enchendo minha geladeira Pega a visual fael Você venda for party Eu também cobro Mas só que você perde metade pro Gaspari É cuzão Cê sabe que você é fraco Só tá toda semana rimando porque você barba saco Assim que funciona Meu mano eu não presto Você é um bosta Nunca foi desde o tanque Se acontece com o meu resto Ingressa desse cara Fala que esses pacos Porque o espirito ele é o Paco Só não perde porcentagem pro Gaspari Porque ele deu golpe de estado Então presta atenção Tu não me assusta com a sua cara fé Você abandona o tanque Que tu é cria Pra poder ganhar dinheiro Cucu da aldeia Cucu da aldeia Cucu do Minas Gerais Eu quero que se foda Olha minha conta cuzão Tem vários reais Eu fico aqui no bagulho Meu mano ele se fodeu Ganho dinheiro em todo mundo E o rei dessa porra ainda só eu Nem não Tá ligado? Que esse cara é freguês Quem não lembra eu ganhei o rei do tec de 2016 Ae, vou explicar agora porque esse cara é ruim É o rei da casa, cobra pra rimar aqui Quer o rei? Vem tirar ele de mim Ah, coitado Pra mim você é um rei calcado Que eu tenho tanto dinheiro que você vem me pedir emprestado Cê sabe que sua rima tá vaga É o que pede emprestado O engraçado é que nunca paga Não matar esse cara porque ele é escroto Dinheiro que cê tem de casa de apostas Cê ganha roubando dinheiro dos outros Vai tomar o seu cu Playboy da Zona Sul Playboy da Zona Sul Ele quer vir me falar A mesma casa de aposta que ele pediu Pra ver se ele tinha um lugar Esse daqui é o Fael Meu mano são só pra mim Tá com cabelo escroto E eu que tô ganhando no Tigrinho Muito, muito, muito barulho pra esse segundo round, rapaziada Terceiro Já tira para o Ipa O primeiro foi muito bem O segundo foi muito bem O segundo foi muito bem Não fala do Tigrinho não, hein, burra Calma aí Calma aí, segura, segura, segura Segura agora, segura, segura Agora a gente vai ver quem é o verdadeiro rei do tempo No bagulho, quem tá devendo, quem não paga Liga o flash aí todo mundo, liga o flash Vamos fazer o terceiro round do caralho, vambora Vambora, liga o flash, liga o flash Vamo ver quem é o verdadeiro rei do tempo Vamo ver então nessa porra, licença aqui tudo Vambora, rambora, rambora Vambora, rambora, rambora Vem pro meio da rapaziada pro bagulho ficar doido Vem, caralho, todo respeito, rapaziada Faz tipo de ciclo aqui na humildade Pra nós deixar o bagulho doido Porra, maior saudades que eu tô pedindo, tá ligado? Vambora, vai, vai, vai Vambora, vem Aê da câmera, se não gostou acompanha Aê da câmera Segura, viado, segura Segura Calma aí, calma aí E com todo o respeito Abre a roda Abre a roda aí vocês Deixa os caras respirar, vai, tô indo pra aí Presta esse aí Tô indo pra aí, tô indo pra aí, deixa eu passar Lá ele Solta o beat, solta o beat, muito flash, vambora, vambora Deixa eu passar com o Mike Renan, Renan, Renan Renan, Renan Abre a roda Abre a roda Vai, vai, vai Isso aqui é meu sonho Desde moleque, desde moleque Desde moleque, desde moleque, o quê? O quê? Isso aqui é meu sonho Desde moleque, desde moleque, desde moleque o quê? Vai chegar no train, vai chegar no train Ué, ué, ué Seu 33 lei Quer me tirar de playboy, mas eu sou cria Tudo que eu conquistei, cuzão, foi na correria Você sabe que tu é um sequela Comprei uma casa foda pra mim, tirei minha coroa da favela Eu também comprei uma para minha Por isso que agora, mano, você sabe que eu te quebro em cada linha Deixa eu te falar, eu te mato na viela Diferente que eu não comprei na barra, rapaz Eu não comprei mais dentro da favela Tirei a barra, meu mano, tá pagando de feio Passou a coroa, tem que dormir e acordar no tiroteio Meu mano, eu te humilho Botei minha coroa na barra mesmo Pra ela não ter que dormir preocupada com seu filho Eu acordo no tiroteio Por isso que esse cara E mais um trem Três, dois, um Tá certo Eu acordei no tiroteio Por isso que o que esse cara Quem falou foi feio Vocês são de favela Honro minhas diretrizes Do abandonar a favela Represento minhas raízes É isso aí, meu mano Represento a minha até o fim E eu saí da favela Mas a favela nunca saiu de mim Eu vou te mostrando como que hoje não tô aqui Olha e volta, caralho Barulho menor te inspirando no Johnny MC Por isso eu vou Por isso mesmo eu vou matar Sinceramente, mano, eu vim pra te azucrinar Você fala que é da favela Engraçado, né, meu Johnny? Você grita favela e ela não grita seu nome É você que pensa Eu sou sujeito homem Falando pros ostários O que que manda nessa porra É o Johnny Pode voltar pra casa Catarininha Não peço licença, porra A casa é minha Por isso mesmo Que você vem da roça A casa no olho Eu ia perder a paciência Porque eu tenho um problema no ouvido Para gritar no meu ouvido Gritar no meu ouvido Meu ouvido fica zunindo Entendeu? Eu acho que ia dar cacete aí Se fosse eu aí Porque eu daria ali um murro A casa aqui é a nossa Falou que você manda Eu vou matar com a sua A favela não é sua É do Flamengo Rabicó Johnny Sem dúvida nenhuma Ele tava com saudade, pô De se daria Nossa, ele gosta demais Deu Deu sim, com certeza O terceiro round completamente foi dele O batalhado tem que ter que votar com o sangue no olho Tem que A galera no meio A chaleira tampando e o Johnny suando Só no grito no meu ouvido Top demais Se gritar, tapa na alia Apanha Se inscreva no canal Tamo junto Até o próximo E fui